Isso aí galera, mais um vídeo do canal e hoje eu tô aqui com o meu PSP galera, como vocês podem ver aí na tela eu tô mostrando aí pra vocês o meu nível de carga, as horas aí que eu tenho, como vocês podem ver tá marcando 4 horas e 44 minutos 95% de bateria galera, só lembrando que eu joguei um pouquinho antes eu tô mostrando aí a bateria aí dele pra vocês, beleza? Então galera, hoje eu vou tirar uma dúvida aí que muita gente tem galera de, ah cara, tem como eu tá fazendo o desbloqueio pelo, direto pelo carregador galera? Tem sim galera, se o carregador for esse aqui ó original, beleza? Então pra isso aí ó mostrei pra vocês, vão tá saindo né, se você quiser tá entrando aqui informações de bateria pra você tá vendo a hora beleza galera? Isso aí não é importante, vou tá desligando aqui o PSP vou tá abrindo ele aqui atrás aqui ele tem um botãozinho pra soltar já beleza aqui galera, é só botar a unha com jeito, não é força, beleza? ó, tá aqui ó, a bateria dele, vou deixar aqui em cima pra você tá olhando aí a bateria dele, ó, não liga, é óbvio tá sem bateria mas enfim galera, é... qual que vai ser a utilidade aí pra você estar usando ele sem bateria? no caso, se você estiver comprado o cabo galera, a ver aí pra você estar conectando aí na TV aí, vocês estão usando o PSP até como portátil, tá entendendo? mas pelo que eu vi muita gente aí galera, não... não tem condições ainda, ou não quer trocar a bateria, mas a dica fica aí galera é... tá bem em conta aí pra gente estar comprando a bateria aí, é melhor a gente estar trocando aqui ó olha o tamanhozinho da bateria galera tenho certeza que não é muito caro aí, já vi adaptações por aí mas enfim galera, beleza, eu tô aqui sem bateria né, digamos assim, que seja o meu caso vou ligar a fonte dele, diretamente nele vamos tá ligando ele isso aí galera, ó pra quem quiser usar o PSP como um videogame aí que não seja portátil galera, é bem legal essa aí essa opção aí, que no caso você não tá usando bateria né mas eu acho interessante então galera, seguinte, toda vez né, no caso a gente não tem a bateria toda vez aí vai tá precisando fazer esse pro update aqui galera por os jogos entrar só aguardar apertar apertar X aqui a câmera não colabora galera, se for novo do canal aí passe lá nas playlists lá galera trago vários tutoriais aí sobre o PSP valeu beleza, agora tá aqui ó, os meus jogos 5th Street galera, hoje eu vou mostrar esse jogo aí pra vocês é, não sei se vocês vão gostar galera mas é o modo Zombies do Call of Duty Blacks Ops beleza, vou tá mostrando aqui pra vocês isso aí galera, carregou o jogo, é só mostrar aqui pra vocês, tá sem bateria, beleza galera galera, eu gostei bastante desse jogo aqui sinceramente eu vou tá fazendo a pequena gameplay aí pra vocês mas como vocês podem ver aí galera, vocês podem tá fazendo desbloqueio tanto com ele bloqueio, tanto com ele bloqueado ou com ele desbloqueado isso não vai interferir muito não correndo, correndo correndo vou tá disponibilizando aí esse game aí pra vocês, eu gostei muito aí no caso completei a primeira fase, agora vou pegar um armamento aqui melhor ó, essa metralhadora aqui ó, essa metralhadora aqui vão ver os zumbis e já tem zumbi aqui ó, pra matar já foi também joga o granado, vou jogar uma granada aqui pra fazer nossa cara, não acertei ninguém velho beleza isso aí galera, passa a parte 13 aqui pra finalizar aí pra vocês esse vídeo bom então galera, é um jogo que eu gostei bastante galera se vocês gostaram aí comenta aí se vocês querem fazer o download aí desse game valeu então galera, a dica de hoje é essa aí quem gostou do vídeo deixa um like valeu fui até o próximo vídeo e lembrando que ó tá sem bateria em a bateria dele tá aqui ó beleza galera quem quiser conectar o PSP a TV tá bacana mas quem quiser ter as funcionalidades dele como um portátil é melhor comprar uma bateria dessa aí no mercado livre beleza galera fui até o próximo vídeo tchau tchau